No Fórum Criminal de João Pessoa, quinta-feira é dia de atender ao público, de tramitar processos, de despachar, dia de intimar, de sentenciar. Mas quinta-feira não é só dia de trabalho no Poder Judiciário, é também dia de lazer e de cultura. Quando a noite cai na capital paraibana, as portas do fórum não se fecham para o público. Elas permanecem abertas para recepcionar o projeto Quinta das Artes. A sexta-feira, como o nosso horário encerra o expediente às 13 horas, dificilmente alguém compareceria se esse evento fosse na sexta-feira às 13 horas e um minuto. Daí ter feito na quinta-feira, à noite, todo mundo já tem largo o expediente e já vamos sair para confraternizar. Pode-se apresentar no Quinta das Artes qualquer pessoa que tenha ou que julgue ter dons artísticos. As estrelas do projeto são desembargadores, juízes, servidores, funcionários. Mas no palco não brilham cargos ou funções. Quem se sobressai é o talento. Melhor para o público, que tem garantido às quintas-feiras um encontro gratuito com a arte. A música serve exatamente para isso, para fazer a gente se sentir melhor. É uma das formas que o grande arquiteto do universo nos deu para que nós possamos exatamente sair da rotina, sair do dia a dia e sentir aquele prazer, aquela coisa boa que só a música pode dar. É uma oportunidade de mostrar o trabalho, aquela coisa que a gente faz em casa entre quatro paredes e que sempre está tocando com meia dúzia de amigos. E, no fundo, cada um tem um pouquinho de arte dentro de si. E essa é uma oportunidade maravilhosa de a gente mostrar essa nossa espontaneidade na música. É uma emoção muito grande, porque quem trabalha com justiça trabalha com nitroglicerina, né? É uma emoção, o elemento vital é a emoção. Só que agora é uma emoção diferente, quer dizer, é uma coisa ligada ao inconsciente, que é a música, e não mais à justiça. Porque, muitas vezes, a gente tem que ser frio e pragmático para fazer bem feito. Além de apresentações de música e teatro, o Quinta das Artes abre espaço para exposições e mostras, como esta, de fotografias. Foi castigo de Deus, eu pedi, pi, 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 menina, você é mulher boa, é? O Quinta das Artes abre espaço para exposições e mostras, como esta, de obras de Horizonte. É uma grande história que tem um minuto aqui. O Quinta das Artes abre espaço para exposições e mostras, como esta, de obras de História, como esta.